O governo espera receber mais de 34 milhões de declarações. Até o momento, pouco mais de 3 milhões de documentos foram entregues. Nós vamos trazer alguns dados que mostram a expectativa da Receita Federal e também como estão os números aqui na região. Em Rio Claro, a previsão de uma entrega é de 52.838 documentos. Até esta quarta-feira, os dados da Receita Federal apontam 5.919 declarações entregues. Em Piracicaba, a previsão é de 113.155. Já foram entregues 11.910. E a Receita espera receber em Limeira 71.445 documentos. Até agora, 7.826 contribuintes fizeram a declaração. É pouco ainda, né? A gente tem aí uma esperança de receber mais declarações. Eu sei que o contribuinte começa agora a fazer essas declarações, né? Mas a regra é que não deixe para o último minuto, né? Isso pode trazer problemas aí na sua declaração, tá? Mesmo por falta de documentos e tudo mais, tá? É obrigado a fazer a declaração quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Quem recebeu auxílio emergencial só precisa declarar se a soma de rendimentos exceder o valor. Contribuinte que possui até 31 de dezembro de 2021 propriedades de bens e direitos acima de R$ 300 mil. E quem trabalha na atividade rural com rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 142.798,50. É sempre bom a consulta de um profissional da contabilidade, tá? Que tenha um conhecimento aí para que seja feita essa declaração. Porque existem muitos pormenores aí que no momento da declaração precisa ter um certo conhecimento, tá? A principal orientação é essa que o contribuinte não deixe para a última hora. O prazo para entregar o documento sem multa termina em 29 de abril.